Fala galera! Beleza? Quer tocar saxofone? Então você está no lugar certo, você está no Quero Tocar Saxofone Meu nome é Davi Calisto e eu estou aqui para te ajudar a tocar saxofone Eu comecei uma série de vídeos para os iniciantes que nunca pegaram um instrumento e estão querendo Foi coisinhas bem básicas Às vezes você pode estar ansioso, né? Fala, poxa, mas você está me enrolando Não! É que passo a passo Também tem pessoas que não tem muito tempo Então a gente está passando aí na medida do possível, né? Hoje nós vamos, eu prometi para vocês que a gente ia tirar quatro notas e nós vamos tirar essas quatro notas Quais notas vão ser? Nós vamos tirar a nota Dó A nota Si, a nota Lá e a nota Sol. Nós sabemos que nós temos sete notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Lá, Si. Só que hoje nós vamos tirar essas quatro. A nota Dó, a nota Si a nota Lá e a nota Sol A nota Dó começando aqui Vai ter um close aqui para vocês A nota Dó, dessas três, lembra que eu falei para vocês as três que nós temos que apertar? Nós vamos apertar só o dedo do meio aqui, ó E essa vai ser a nota Dó Vou tocar para vocês, ó A nota Si é a nota do dedo indicador Então você vai soltar essa daqui e vai apertar o dedo indicador, ó A nota Lá vai ser esses dois dedos aqui, ó E a nota Sol vai ser esses três, ó Então Dó, Si, Lá, Sol E Sol, Lá, Sol E Sol, Lá, Sol Olha que interessante Com essas notas a gente consegue começar uma musiquinha, ó Beleza, galera? Então é isso daí Na próxima aula a gente vai dar continuidade A gente usa as notas da mão esquerda e depois vamos aprender da mão direita Tá bom? Um grande abraço Até a próxima Valeu!